No episódio anterior Eu já vim pegar drop aqui uma vez e me dei mal Não nesse servidor aqui, mas teve um servidor que eu me dei mal Eita mano, apareceu o zumbi, lascou Bora pegar o que dá pra pegar aqui Um cartão, eita mano, tô atendendo em mim Que droga bicho, é atravessar a porta Aí ferra Não tem pra eu sair Será que dá pra passar aqui? Não dá Bugou Não passa não Tenta pegar a arma e ver se eu acho ele Tudo aberto Vamos ver se vocês vão abrir a porta de novo Bicho, arruinou a jaqueta É a nossa meta E tem que procurar agora álcool Pra me curar aqui o remédio Pra curar esse aqui é o álcool, iodo Ou aquele desinfetante, e eu não tenho Mais uma vez eu adoeci por causa dos Golpes do zumbi Eita, o dog, tá esfrito, mano Opa, peguei um peixe Espero que seja um peixe, né? Ué Uh, mano, é um peixinho pequenininho, ó Novidade do servidor também Ah, mano, um pá de bota Mas tá bom, depois a gente acha esse peixe Vamos amassar ele no lugar seguro Vamos passar logo na base, já que estamos pertinho Vou dar uma luteada aqui nos Dormitórios daqui do acampamento E daqui a gente sobe pra base Hum, lição de 12 Aqui tem dois bunkers, mano Eu quero ver se eu consigo chegar neles A dificuldade deles é Varia de acordo com o lute que tem nele Entendeu? Eu tenho que tentar chegar lá E o pior é que nesses bunkers Tem os bots que guardam, né, mano? Tô louco pra ver esses bots em ação Será que esses bots também Vivem nas bases militares Ou só no bunker E no airdrop Vamos ver agora Ah, aqui tem uma coisa interessante, mano Na base Oh, zumbi Na base A tua bandeira Ela vira um spawn Entendeu? Agora você só pode nascer Uma vez por hora Por exemplo Você fez Deixa eu matar ela Me senti a desgraça aqui Tá debaixo Então, você fez A sua bandeira, né A sua base Aí você Morre e spawna lá Mas você vai conseguir Spawna lá De novo se você morrer Depois de uma hora Entendeu? Você morreu e nasceu Morreu e nasceu Neste Aí você Constrair sua base Que não quer que ninguém raide Constrair na zona PVE Entendeu? Eu vou ver se eu acho Uma cara pra construir Uma bagulha Aqui pra ver Uma coisa Tentando ser que é pegado Aqui É um lobo, mano Ah, outra coisa Você quer jogar com os amigos Aqui só pode Cinco pessoas No grupo, tá, galera? Não Não passa disso, não Cara A arma emperrou E não tá querendo recarregar Nem desemperrar Não tô bugada Ó Ela tá Nova A arma tá nova A pistai Ah, ela emperrou A munició de nada Não quer pirar A bola tá presa Não quer sair Nem Ainda tem que matar O O lobo Nossa Ferrou E agora? Ah, mano Eu peguei outra 12 Lá no drop Eu não tenho nem visto Que era uma 12 Porque eu sei que era um rifle Igual um Uma blazer Agora sim Agora eu tô Olha No lobo Também mostra A quantidade de vida Que eu tirei dele Pensei que era só zumbi Bom, acho que foi Agora eu vou mutear aqui A base Ver se tem alguma coisa Que preste aqui Comida, né Comida sempre é bom Eu vim logo aqui Pra Kamensky Porque os melhores lutes São nas bases militares E como aqui Tava no Tava mais próximo O Arameli Tava mais próximo Aonde eu nasci E tinha o aeroporto De Krasno Mas o aeroporto É muito complicado Porque tem muito Muito zumbi Muito morro, né Aqui não Aqui é menos zumbi Aí eu me armo E daqui eu fico livre Pra lutear Os outros locais Que carinha Essa SKS O que é que eu vou fazer Coloca pequenininha Aqui na mochila Já abri espaço Pra ela Uma luva Mano Tava precisando De luva A comida Tá descendo Mas já tem Pra eu Eu lutei aqui E fazer o O fogo ali na frente Tem muita arma mesmo Olha só Já que é tão preto A manga curta E isso é pra tirar munição Amém Que carinha Ó, ganhos aqui né, que ninguém sabe se eu vou precisar de munição Não sei se eu levo essa arma mano, acho que eu vou levar De acordo com o que eu vou achando, se eu vou encontrando arma melhor, eu já troco, entendeu? Um bunker aqui em cima mano, de cartão E eu tô com o cartão vermelho, eu acho que é dele Vou chegar perto pra ver Será que essa mira... Ah, não dá aula na SKS Ih, caralho Vou abrir mano, eu tô perto, vou perder a oportunidade, cê é louco Vou pegar a Benelli né, que ela... São umas tiros Eu não achei um carregador pra ARQ tem aqui, então... A 12 vai ser mesmo a principal Pô, tá só olhar aqui, tá aberto já, mas acho que... Ninguém veio aqui não Opa Tenho que ir logo porque a fome tava batendo mano Olha só cara, passou alguém aqui, as armas dropadas ó, em cima da outra Eita mano, cheio de zumbi cara, vamos matar logo eles antes de subir aqui Será que dá pra prender? Prendendo pelo menos a metade Ah, tomando hit sem o zumbi bater em mim mano Se a gente chegar perto, ainda tem mais aqui ó Me curar que eu tô cortado Aida Música Música É tirando os que estão presos Os outros já foram pro Pro saco Agora vamos abrir esse Esse bunker É aqui Cadê o cartão? Como é que isso aqui abre? Será que tem alguma coisa aqui em cima? Devo fazer alguma coisa por aqui Não deu o cartão Nada a ver Olha só o quantidade de coisa Vamos dropar Essa coisa velha aqui Pra ficar com a nova Um mochilão Esse cartão aqui tem como reformar ele Vou pegar aqui tudo que eu possa Carregar e dar o fora Dois mochilões, cara Ó, mano Dava pra construir, ó Construir Já tinha plank Munição 338 Aqui é a munição mais forte que tem no servidor É o 338 É, agora vamos embora Vamos fazer a comida Urso? Mano, cheio de zumbi Cheio de coisa aqui, cara Vixe, urso na esquerda Urso na direita Ah, cheio de zumbi Ah, cheio de zumbi Dois ursos Ah Dropou urso até os escambau, mano Levantar, pegar as coisas e tentar subir na torre O pior é que a arma tá sem munição Ah, Jesus Cristo Eu não sabia que dropava esses bichos Mano, os bichos não foram embora Ferrou Ficaram em cima de mim Do corpo, cara Eu pensei que eles iam embora Eu não vou morrendo nem pra pegar a arma, ó Nem consegue, ó Tá, pila Eu vou ter que chegar aqui Mais rápido possível pra não perder esse loot Que droga Nasci aqui em Svetl E vou correr pra lá, mano Vamos ver quanto tempo eu gasto daqui pra lá Ai, tô chegando já E pra galera que não joga, ó Eu não podia ficar dentro do bunker não, tá? Porque o bunker, ele fechou automaticamente Ele ia tocar a sirene Ia fechar a porta E eu não ia poder sair de lá mais não Até que chegasse alguém pra entrar E sabe-se lá quando é que alguém ia vir aqui, entendeu? Então eu tenho que sair de lá mesmo Quando eu saí, que eu ia pra esquerda Descutei um urso Aí eu fui pra direita pra tentar pegar a torre Ah, mano, o lobo já tá vindo aqui Eu sem munição, sem arma E a fome já num... Num máximo Cara, eles tão tudo aqui ainda Não saiu nenhum aqui Ai, meu Deus O problema não são os zumbis já, né? O problema é o urso Se o lobo tá aqui, o urso também tá, mano Se eu tentasse... Se eu conseguisse pelo menos colocar o lobo aqui Mas o lobo não fica dentro de prédio não Ó, ó Tomando dano Dormi zero já Eu acho que aqui é só chegar perto, tá? Porque eles não tão batendo em mim, não Ó, o lobo não entra Difícil dele entrar Cara, não é que eu vou perder isso tudo, não, mano Aí agora eu vou ter que ir em busca de outro drop Ó, eles não entram Ah, o urso, pô Eu já era Zique Zique, zique Zique, zique Eles vão ficar no meu corpo aqui Se ele saísse pelo menos de perto E você conseguisse levantar Mas não, eles vão... Ai, caramba Que droga, mano Eu não sabia que ia aparecer esse monte de animal Quando abria o bunker Até porque a gente abriu ele em outros servidores E não acontecia isso Aqui é diferente, né, mano Agora eu já tenho que ficar ligado nisso Ah, tá tudo aqui no meu corpo Achei que o corpo tá mexendo É, mano Agora eu nasci aqui em Balota Na zona PVE Vou dar uma luteada aqui na base militar Tudo que tá dentro do círculo aqui é PVE, ó Você pode construir sua base aqui Que você não vai sofrer raid Se você quiser aventura mais... Emocionante Você vai pra zona PVP Faz sua base lá Aí lá você pode raidar E pode sofrer raid também Vamos dar uma olhadinha aqui em Balota, né Ver se eu pego o básico do básico Eu vou na safe ali da Green Mountain Depois em Mesquina Mesmo aqui sendo zona PVE Eu já vi que tem... Tem aqui esses umbites Tem aqui uma busca mais sossegada Já que eu tô sem arma por enquanto Entraram três Só falta esse aqui, mano Acho que ele não vai entrar não Eu vou fechar logo antes que os outros saiam Matar ele na faca e guardar o... O bastão O taque de beisebol Quero fazer um teste aqui contra as facadas Duas, ó Opa, cantil Mesmo Balota sendo zona PVE O loot foi muito bom Eu consegui bastante arma e algumas munições Agora era ir na safe zone da Green Mountain Tentar comprar algo melhor e seguir para Mesquino De lá, o destino era o aeroporto Ou até mesmo o teaser Deixei o cantil e subi Eu acho que... Vai dar pra fazer uma graninha lá na safe Eu não sei se eu tenho alguma grana na ATM Eu acho que sim Se eu não me engano são 10 mil Mas falta conferir Eita, cara Ia passar em Pavlov Mas é zona tóxica Lembrando a vocês que Loot e ótimo também tá na zona tóxica, tá? Só que eu tô sem roupa pra ir lá Então Se você quiser se aventurar na zona tóxica Procura a roupa NBC E vem pra cá que você vai encontrar Só arma top Eu não tô preparado Vou pra Green Mountain Chegando na safe, mano Uma chuva danada Ixi, tem zumbi Eita, mano Não é safe, mano Eu lasquei, cara Ah, meu Deus do céu Eu preciso que aqui não tomava dano Tentar subir Ele também sobe Aí, eu buguei Vou desmaiar Que bocha, mano Eu pensei que era safe Meu zumbi aqui é mais forte, hein? Vem pra cá Opa, eu quero a sua mochila Hum, o boneco ficou doente Cara, eu pensei que era safe zone aqui, mano Quer dizer, deve ser pra play, né? Acho que inimigo aqui não Não tem mata não Porque é zona PV É, por isso que O bot me atacou Vamos ver o que é que dá pra vender aqui Então Você nasce com 10k mesmo na TM Eu já tô com 14k Porque eu vendi aqui alguns itens Tô tentando achar aqui o O magazine da MP5 Que eu tô aqui MPX, na verdade Mas não tem E agora? O que é que eu faço? Não tem Já procura aqui em tudo que é canto Deve ser só de black isso aqui, mano Agora eu vou ver o preço das armas Pra comprar Eu vendi o que tinha de vender Comprei munição pra Pra MPX Mas barato, cara Oh, mano A dúvida agora só é em qual comprar aqui Eu quero uma arma semi-automática A M14 não Eu não gosto da M14, mano Eu gosto da M1 A só com Porque ela pega o silenciador da Tá barata, ó 1400 Ela pega o silenciador 556 O pente dela da M14 já vem com um pente de 10, ó Vamos comprar mais Comprar uma Hunt Scope, né? É claro A arma foi 1.400 E o silenciador foi 2.500 Mais caro do que a arma Mas pelo menos eu tô com a Arma silenciada Isso é um play, mano Ui, que da hora, mano Isso é um bote que interage Filho da mãe Caraca, eu pensava que era um play, mano Parar daqui Vamos depositar o restinho de grana Eu fiquei com 6.019 só Tá bom, né, mano? Tô com uma arma boa Silenciador Eu só não tô de AR ainda Mas eu comprei munição 9mm pra minha MPX E agora vamos descer lá em Mesquino Primeiro passar em Sols 9 E depois a gente vai pra Mesquino Cada Sols 9 não tinha quase nada E eu notei que o boneco adoeceu Eu já tomei tetraciclina e codeína E nada de resolver a doença dele Mas também ele não tá tossindo Não tá com febre Só tá com a vista um pouco avermelhada Não sei se vocês estão notando aí Que ficou um pouco vermelho Não sei se isso aqui é uma doença fatal Eu não sei nem de que foi Não sei se foi os tapas do zumbi Eu já passei o álcool Comprei o álcool Lá na safe Na hora que o zumbi me desmaiou lá E eu fiquei com aquele problema lá Mas fica bom não, tá? Tô chegando aqui em Mesquino E eu acho que aqui vai ter item bom Cara, tô achando o Mesquino um pouco diferente, ó Eita, mano A base é modificada Será que é a Mesquino das antigas Que a galera fala? Eu não cheguei a... A passar pro Mesquino de antigamente Não que eu lembre, entendeu? E eu tô achando que aqui é a Mesquino de antigamente Que era uma base grande Que tinha muita treta, mano Eu tô achando que os caras fizeram... Parabéns aí a galera do PraGazê, tá? Galera, servidor PraGazê Se quiser entrar nele aí, ó Link na descrição, tá certo? No Discord deles Entra lá, fala com os caras que são Gente muito boa E cai pra dentro aqui, mano Eu fiz a série A Base Brasil No começo do ano aqui Muito da hora, tá? E essa Mesquino aqui modificada Pelo amor de Deus, mano Que coisa legal Ó, já vi que tem arma boa Já tem uma 556 aqui Eu vou ter que soltar o machado Pelo menos por enquanto Ah, eu vou ter que voltar lá na safe Se eu pegar a quantidade de arma Que eu tô esperando aqui Eu vou voltar na safe Só falta uma mochila maior, né? Eu até vi uma mochila de 80 ali dentro da... Da casa, mano Será que vale a pena eu voltar Dentro de Mesquino, da cidade? Eu acho que não Porque... Ela é muito azul, né, cara? Eu não quero andar com... Opa, mano SR-25 Eita, cara Com mira e tudo É, a mochila vai fazer falta Vou andar com a arma na mão Eu não cheguei... Como eu falei pra vocês Eu não cheguei a jogar aqui em Mesquino Mas a galera que jogava antes Eles não entenderam Por que fizeram essa mudança toda Aqui na... Na base, né? Porque aqui eles diminuíram Assim como fizeram com... O aeroporto de Crasno Que não era daquele jeito lá Sem nada Crasno antigamente Tinha barraca militar Tinha dormitório É por isso que quase todo servidor Modificado que vocês veem Crasno tá diferente, né? Eles têm... Mais construções Porque do jeito que ficou no Vanilla Ficou um lugar que ninguém nem vai, né, mano? Não vale a pena você ir lá Então ficou no lugar morto E Mesquino Antigamente Eu conheço o relato da galera aí Que era muito da hora Eu vou ter que dar um pouco No fim desses zumbis O porno me bugou na porta É o seguinte O zumbi ele corre logo pra porta Quando você vai entrar numa Mas assim Ele não corre de forma ordenada não, entendeu? Às vezes ele teleporta É tipo uma trapaça do jogo, né? O jogo não tem condição de fazer Uma inteligência artificial decente Aí eles partem pra trapaça Opa Minha jaqueta já tava ruim, ó Vou pegar essa jaquetona aqui Que da hora, cara Mesquina assim, ó Grata surpresa É, eu acho que já deu O que eu tenho de pegar aqui Tem muita tenda, ó Tem muita tenda, ó Já tá muito modificado, cara Não diz mais com a realidade, né? Ficou bem realista É, eu consegui uma 556 Uma SR25 Agora vamos subir Quando eu tava chegando em Miss King Tem um L Crash aqui na esquerda Eu acho que eu vou passar por lá Vamos ver qual é a DC ali Crash Vamos primeiro Primeiro dar conta nesses zumbis aqui A questão de capacete, ó Não bora morrer Vocês repararam como é bugado? Tem tiro que você acerta o zumbi Mas não dá dano nenhum Mesmo acertando ele Você vê que ele Ele faz a animação De quem tomou o tiro E não tem dano nenhum Coisa judeizinha, né? Isso deve acontecer com os players também Vamos embora O cara queria saber Por que tô doente ainda Chegando no airdrop aqui É o Nemesis que tem ali, mano? Parece com os Nemesis, né? É bot, mano É bot Que da hora Que da hora, mano Caramba, ele tá tirando de mim, mano Ele não sou OP que nem aqueles Do vídeo que eu fiz aí Que os bots me matavam, ó Só ia imaginar que eu tava no lugar, mano Que da hora, cara Eu sempre esperei por isso Um L-Crash Um... Um airdrop com os bots Se bem que eu não vi direito Os bots do airdrop Que eu... Que eu fui lá em Novo Dimitrovski Mas isso aqui ficou muito da hora, mano Eu sempre esperei por isso Você vê, né? A galera faz em mod E a boema não tem condição De fazer isso aí Nativo O que eu acho um absurdo, cara Deixa o jogo mais dinâmico Agora eu vou dar uma volta E tentar flanquear eles Ver se eu encontro eles Olha, tá tirando em mim, mano Miserável Eu flanqueei aqui pelo morro Vamos ver se eu... Consigo... Achá-los Cara, eu sempre esperei por isso Você chegar numa missão dessas E ter um monte de botes tomando conta Como também nas bases militares Você chegar numa base militar como o Teaser E ter lá um monte de botes tomando conta do local Mano, esse era o meu sonho Ah, cara Eu acho que sumiu, ó Sumiu, cara Fazia tempo que ele tava aí, mano Quando eu saí da safe Que eu passei aqui em Mesquino Ele já tava aí, entendeu? Ah, tem nada não, mano Eu vou atrás de outro Agora eu vou na safe vender esses itens aqui E depois a gente vai buscar De outro L-Crash Mas que da hora, mano Eu pensando que era Nemesis A gente tava com roupa preta, mano De longe parecia aqueles Nemesis Que da hora, cara Que da hora Parabéns pro Praga Z, tá, mano? Parabéns Link na descrição, galera Quer conhecer o servidor? Entra aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.